Este ano a seca afetou fortemente a produção de alimentos na Roménia. O preço de produtos como a carne de porco, os cereais e o mel poderão aumentar entre 30 e 40%. Segundo peritos, a seca deve-se às alterações climáticas e poderá causar mudanças substanciais na agricultura nos próximos anos. A seca resultará numa produção menor de cereais e os agricultores tentarão compensar as suas perdas. A seca afetou as culturas do outono, nomeadamente o trigo, a cevada e a colza, mas afetará também as da primavera, em especial o milho e o girassol. Já se nota um aumento significativo no preço dos produtos básicos, mas também nos processados. A carne suína poderá também tornar-se mais cara. Os agricultores ainda não recuperaram após o aumento recente dos preços da energia. Além disso, há cinco anos a peste suína foi outro grande golpe para a indústria. Na Roménia, produzimos apenas cerca de 20 a 25% da carne de porco fresca que o país consome. E estamos ainda mais preocupados porque, cada vez que há situações de seca, a forragem fica mais cara. Se não cobrirmos os nossos custos, esta situação levará a várias falências. A seca poderá também ter impacto no preço do mel. A seca foi catastrófica para a cultura do girassol. Não chove desde maio e em maio choveu muito pouco, uns 5 litros de água por metro quadrado. Nos próximos anos, os agricultores terão que adaptar as suas estratégias às novas condições climáticas, o que poderá acarretar um volume mais baixo de colheitas e preços mais altos.